E aí meus parceiros, boa boa, aqui em Tô naquele naipe, minha rapaziada, tamo iniciando pra mais um vídeozão, mais um vídeo top pra vocês, vamos de marcha meus parceiros. E aí rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão suave? Já saquei a barulhenta pra rua, hein? Até dá um grauzinho aqui nessa avenida, ó. Alguém sobe no automático, família. Na moto quando conhece o dono, já sabe, né? Vamos de marcha meus parceiros. Aí rapaziada, quinta-feira, abençoado por Deus. Então de começo já fortalece o nóis aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário, beleza? Ó, hoje é dia de quê? Hoje é dia de combinho, rapaziada, hoje é dia de kit. Esse kit aqui é pra você chavear no seu Natal, meus parceiros. Ixi, chaveatura, maneco. Esse kit aqui que eu vou lançar pra vocês é pra você chavear no Natal, demorou? Vai tá no comentário fixado. E é isso aí, rapaziada. Vamos lá que nós vamos ter que gravar um videozão desse kit, hein, meus parceiros. Já tô indo aqui em casa pra sacar o kit. Vambora, ó. Apura, meus parceiros. Pantesca, 1250. Tá na chapa, fi. Respeita que essa aqui é dos menores. Rapaziada, já volto com vocês rapidinho. Vou conectar tudo aqui na carretinha, as motos, o carro e aí ainda vai de marcha. Vambora. Vambora, meu rapaziada. Os menores bigode, os menores tá nas pistas, hein. Já coloquei aqui, ó, na carretinha, duas motos. Mano, esse kit aqui tá completo, rapaziada. Papo reto mesmo, vocês estouraram no norte. Já tô até com outro kit ali na bala, fi, pra lançar pra vocês. Ih, mano, aguarda, rapaziada. Esse aqui é o penúltimo kit. Eu acho que o último eu vou mandar só semana que vem. Já era, mano. Vou dar uma pausa aí nessas paradas aí, demorou? Que é a maior responsa, rapaziada. Tem que correr atrás de moto, correr atrás de carro. Então, eu vou dar uma pausa aí. Mas ano que vem nós voltamos com mais algumas novidades, demorou? Já tô indo ali naquele esqueminha, né, rapaziada? Que vocês sabem qual que é. Aqui na rua das fabriquinhas. Demorou? Já vou dar um salve no moleque que mora ali do lado também. O moleque já ficou de olho pra mim. Nós já tá andando com a X6. Nós andamos a semana inteirinha, basicamente, com a X6. E, manas, carro louco. Papo reto. Esse aqui é carro de bigode, fi. Agora não vai encostar aqui de quebrada, meus parceiros? E eu vou mostrar pra vocês como é que tá esse kit aqui. Dá atenção, rapaziada. Eu vou fazer umas filmagens, hein? Vambora. Meus parceiros, dá atenção, rapaziada. Apresento pra vocês BMW X6. Essa daqui é a completona de tudo. Carro louco demais, mano. Já vai completa, rapaziada. Esse carro aqui você não precisa fazer nada. Literalmente nada. É só pegar e andar. E olha só, carretinha. Até que a roda da BMW tá junta, fi. Ó, comprei a roda igual, hein, meus parceiros? Dá atenção. Pra combinar com o kit, né? E pra combinar de verdade mesmo, rapaziada. Duas motos e estilão de Natal aí pra vocês. Pra vocês tá chaveando de quebrada. Mandando os puro. Certo? M307. Já tá com a ponteira aí pra você fazer aquele barulhão, mano, monstro, na quebrada de vocês. E a CB500X, rapaziada. As duas são completas. Demorou. As motinhas loucas demais. As motos que você vai barulhar na quebrada inteira. Então, comenta aí abaixo o que você achou desse kit. Valeu a pena? Rapaziada. E é de graça, mano. Aqui é tudo de graça. Todo mundo sai ganhando. Comentário fixado vai tá aí pra vocês, beleza? Mas assisti até o final que não vai dar uma deschavada nessas motos aqui ainda. Demorou, rapaziada. Olha só, mano. Que kit monstro. Esse aqui é louco demais. BMW X6. A coisa mais linda. Demorou. E duas motos, rapaziada. Duas motos mais carretinha. Pra fechar com chave de ouro, o kit que eu vou mandar semana que vem vai ser completo. E quando eu falo completo, vai ser completo de tudo. Demorou, minha rapaziada. Então agora vamos de marcha. Já deu um salve no moleque. O moleque tá ali. Vai ficar de olho aqui no restante dos kits. Vou começar pela M trecho. E não vai finalizar na 500, hein? Vambora, rapaziada. Vamos de marcha. Vambora, rapaziada. Dá pra fechar com chave de ouro, hein? Ó. Receba. Nossa senhora. Ó a viatura, mané. Ó a viatura. Nós brincando, hein, rapaziada. É isso que não pode, meus parceiros. Mas dá uma atenção, ó. Isso aí é louco. Essa aqui tá barulhando de verdade, hein, rapaziada. M trecho 07. Essa é a pura, hein? Vocês estouraram no norte. Eu sempre falo isso, mano. Olha o kitzão, rapaziada. BMW X6 e duas motos. Esse aqui é o verdadeiro kit de Natal, filho. Ó. Uma moto pra você chavear durante o dia. E a outra pra você chavear durante a noite. Ó. E o carro é pra você dar aquela trilhada no secreto, né, mano? Quer levar uma gata pra fazer um peão. Um peãozinho mais tranquilo. Vai de carro, rapaziada. Por onde que você passar com aquele carro ali, você vai chamar atenção. Palpo reto. Vamos de marcha, filho. Ó. Receba, seu doce. Essa daqui tá uma pantesca das curas, hein? Isso é louco, filho. Nós põe pra respeitar, meus parceiros. Só um peãozinho de quebrada com ela. Ó. Agora ela vai sacar logo a 500X, meus parceiros. Vamos lá buscar a Quinona. Pra ela finalizar o vídeo usando aquele modelo. Demorou, rapaziada? Você é louco? Felizão demais por vocês. Só as pérolas. Ó. Ninguém entende nada, filho. Vem me trecho passando, os caras ficam assustados. Porque os menores é bigode, né? Não tem jeito. Vamos embora, rapaziada. Vamos acelerando ela. Ela vai mandando só os purinhos, né? Quero sacar a 500X pra nós... Ali é de boa, filho. Pra mandar. E a 500X vai logo sem filtro, hein? 500X vai logo sem filtro, meus parceiros. Rapaziada, faz um 10X aí que eu já volto com vocês. Demorou? Vamos lá sacar outra moto. Ó. Já era. Já volto, meus parceiros. Aí, a Quinona vai de marcha, hein? Ó. 500, ó. Na Fidas, boa. Qual que você prefere, meus parceiros? Você prefere a MT-07 ou a CB-500X? Se você fosse pra escolher uma das duas. Já comenta aí abaixo que eu quero ver a opinião de vocês. Que eu tô em dúvida, hein, rapaziada? Ano que vem não vai lançar mais uma, hein? Agora eu só não sei qual. Então comenta aí qual que você teria. Quero ver a opinião de vocês. Aí, meus parceiros, estouraram no norte? Ó. Cavalo de Troia aqui, ó. Receba. Cê é louco, molecote. Fala se a Quinta-X não mexe com seu coração. Ó o Zono, ó o Zono, ó o Zono. Toma, rapaziada. Pensei que a moto ia parar ali, hein? Não parou, não. É, marcha, meus queridos. Aí, faça bom proveito disso aqui, certo? Desse kit. Espero que vocês gostem bastante. E é isso, rapaziada. Já vou de marcha, mano. Temos fog pra fazer ainda hoje. Morou? Mais tarde, não é esse trombo aí que vai ter mais conteúdo pra vocês. Vou botar aqui pra favelinha que eu tava resolvendo umas treta aqui. Morou, meus parceiros? Então até a próxima. Forte abraço pra geral. Espero que vocês tenham gostado do kit. Comenta aí abaixo qual que você prefere. Quinta-X ou 07? MT 07? Comenta aí abaixo que eu quero ouvir a opinião de vocês. Tamo junto, minha rapaziada. Faça bom proveito, comentário fixado. E é nóis. Até a próxima. Forte abraço pra geral. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.